Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o José, sou do canal Zé GDC. Hoje nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de boxe pra você que tá começando a treinar boxe sozinho na sua casa com um saco de pancada, tá? Eu vou ensinar vocês a fazerem os quatro golpes principais do boxe de forma certa, eficaz e sem perigo de machucar, tá? Porque às vezes você acaba fazendo o golpe e aí vem as lesões por falta de tá correto o golpe ali, tá? Se você gostar, se inscreve, compartilha esse vídeo e deixa seu like. Vem fazer parte aqui do canal Zé GDC que é um canal pra todos os gostos. Bora pro vídeo. Galera, então vamos lá, vamos começar com o jab, tá? O jab, galera, é um golpe de linha reta. O que é um golpe de linha reta? É todo aquele golpe que você vai bater pra frente, tá? É diferente de outros golpes do boxe que são laterais. O jab é um golpe de linha reta. E como que eu executo aí perfeitamente? Pra você que tá começando agora não ter lesão, tá? E não ter problemas aí mais pra frente, tá? A primeira dica é usar luva, tá? Usa luva, uma bandagem aí, tá? Pra você treinar no saco. Se bater com a mão dura aqui, sem nada, é perigoso lesionar, tá? Pra fazer o jab certinho aqui, ó, o que que eu vou fazer? Eu sempre tenho que manter a minha guarda, tá? Todo treino que eu estiver fazendo de boxe, ó, guarda aqui, tá? Ou aqui, tá? Nunca aqui, nem assim, tá? O pessoal faz muito isso aqui, ó. Ó, minha... Fica exposto aqui no meu rosto, tá? Então aqui, tá? Então quando for fazer o jab, ó, botar aqui, eu vou fazer esse movimento com o braço, ó. Vou estender ele e voltar, sempre procurando uma distância certa entre você e o saco de pancada, tá? Então nunca aqui pra frente, tá? Aqui eu não tenho, ó, distância pra bater e nunca tão longe, tá? Porque senão eu não vou alcançar o saco, tá? Eu tenho que ficar aqui no meio, ó, entre o saco e eu aqui, tá? Aí eu vou vir, vou soltar o golpe e voltar. Sempre eu tenho que voltar, tá? Se eu só faço o golpe e não volto abaixo a mão assim, ó, fica exposto também. Eu posso tomar um soco na cara aqui, tá? Então tenha isso em mente, toda vez que for bater, você volta o soco pro rosto aqui, ó, pra guarda, tá? Depois que eu treinar esse movimento aqui do jab, de bater em linha reta e voltar, eu vou começar por um pouco de footwork, tá? Vem com o footwork. Eu trabalho de pé e de perna, tá? O box tem bastante disso, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou bater o jab, ó, e vou dar um passinho com essa perna aqui, ó, pra lá, tá? Então eu venho, dou um jab e volto, tá? Vou fazer de novo, ó, volto, tá? Sempre fazendo esse movimento, tá? Venho e volto, tá? E avanço um pouquinho pro pé lá. Então eu vou, volto, tá? Volto, tá? Então esse aqui basicamente é o jab, tá? O segundo golpe é o direto, tá? Bora lá aprender. Galera, o direto é o golpe com a mão de trás, tá? A gente tava aprendendo a fazer o jab, que é com a mão da frente, tá? Eu vou fazer o direto, que é com a mão de trás agora. Então eu vou vir aqui e vou fazer esse movimento. Ele também é um golpe de linha reta, tá? Mesma coisa do jab, eu tô aqui no jab, ó, bato e volto. O direto é a mesma coisa, eu vou vir, bater e voltar, tá? É a mão de trás, tá? É a mão que você tem mais força, ou seja, a mão que você vai usar mais força ali na pancada, tá? Então você vai vir aqui, mesma coisa, distância entre o saco de pancada e você, vai lá e vai descirir o direto. Voltou. Sempre lembra de voltar o braço, tá? Se eu bato e solto o braço pra baixo aqui, ó, eu fico exposto, tá? Então eu vou bater o direto e voltar. Bato o direto e volto. Aqui uma dica bem legal, trabalho de footwork também, tá? É a movimentação da perna de trás agora. Essa daqui, ó, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou bater o direto e vou erguer o pezinho. Aqui no vídeo não tá dando pra mostrar, mas eu vou deixar uma imagem aqui do lado pra vocês verem como que é esse erguido aqui com o pé, tá? Então tá lá, ó. Fiz o direto, ergui o pé. Fiz o direto, ergui o pé. Fiz o direto, ergui o pé. É a mesma coisa, um golpe de linha reta, vou bater com a mão de trás, meter o pé e volto, tá? Então o jab direto é dois golpes de linha reta aí, tá? Tanto o jab como o direto, tá bom? Agora eu vou fazer o cruzado, tá? O cruzado é esse golpe que você vê aí, os lutadores de boxe fazendo, que ele vem daqui, ó, tá? Ou daqui, tá? Presta atenção que tem muita gente que faz o cruzado errado, tá? Até pessoas mais experientes de boxe fazem o cruzado errado, tá? Então como que eu faço o cruzado certo, pra mim fazer certo? Eu tô aqui, ó, mesmo esquema. O cruzado é um golpe lateral agora, tá? Ele não é um golpe de linha reta, ele é um golpe lateral, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou fazer desse lado aqui pra mostrar, tá? Pra mostrar o braço. Eu vou tá aqui, ó, eu vou sair de lado assim, ó, vou fazer esse movimento pra tomar impulso, tá? Isso também serve pra trabalhar esquiva, mas isso aqui fica um pouco outro vídeo. Vou dar um impulsinho, ó, e vou bater, tá? Olha o meu braço como que fica, ó. Isso aqui é muito importante, ó. Ele tem que vir de assim, ó, mesmo ângulo do ombro, cotovelo e o braço tem que tá alinhado. Se eu bato assim ou assim, ó, tá errado, tá? Eu tenho que bater ele como se fosse um robôzinho, tá? Um robô. Tem que bater ele assim, ó, tá? Como se fosse uma máquina batendo, não de qualquer jeito, tá? Porque senão eu posso lesionar a mão. Pode entortar o braço, entortar a mão, você pode se lesionar feio. Então, ó, tá aqui. Eu vou vir, ó, vou bater ele lateral desse jeito aqui, tá? Dessa forma, tá? Como que eu treino ele numa combinaçãozinha aí? Você pode fazer um, dois, três, tá? Aqueles dois golpes que a gente já viu, jab direto. Um, dois. E aí, ó, a mão que tá aqui na guarda, ela vai vir, ó, e vai bater, tá? Outro detalhe importante pra fazer o cruzado é fazer ele... A mão que você não vai executar o cruzado, ela fica aqui na guarda, tá? Não é pra ela ficar aqui embaixo. Se eu faço aqui o cruzado com a mão embaixo, eu vou tá expondo meu rosto também. Então, eu tenho que fazer o cruzado com a mão aqui, ó, na guarda, tá? Então, tá lá, ó, bate o braço em linha reta aqui certinho e a mão aqui na guarda, tá? Vou fazer duas vezes o cruzado aqui pra vocês verem como que fica em velocidade normal. Então, tá aqui. Um. Dois. Tá bom? Então, aqui fica o cruzado aí bem explicadinho pra vocês fazerem de forma certa. O último golpe, que também é um clássico dos golpes de boxe, é o Hulk, tá? Não é o Hulk da Marvel, tá? É o Hulk, o golpe de boxe. Que é aquele famoso ganchinho aqui na barriga, né? Pra fazer aqui, né? Esse aqui, galera, também tem que prestar atenção que ele é um golpe lateral. Então, sendo ele um golpe lateral, eu tenho que fazer com cautela, tá? Principalmente pra quem tá começando, porque ele é um golpe que se pegar o braço e entortar assim ou assim, vai causar lesão. Então, como que eu faço ele corretamente? A mão que não vai executar o golpe fica na guarda, tá? Sempre, quando você for bater, a mão vai ficar na guarda. A mão que não vai executar o golpe, ó, fica na guarda. Isso vale pra todos os golpes do boxe. Jeb, mão na guarda. Direto, mão na guarda. Cruzado, mão na guarda. E o Hulk, ó, eu vou bater aqui, ó. Tá? Desse jeito aqui. Não é desse jeito que vocês viram aqui, só pra eu demonstrar. Mas seria isso aqui, tá? Aqui, ó. Eu vou como se fosse levantar o pé, como se fosse fazer o direto. Só que eu vou bater embaixo, ó. Tá? Isso aqui, tá? Então tá aqui, ó. Vou fazer ele rapidinho. Tá aqui, tá? Esse aqui é o Hulk, tá? Quando vocês forem fazer o Hulk, a mão tem que tá fechada, tá? E o dedo, o dedão que tá aqui dentro da luva, ele fica bem guardadinho, tá? Que se acontecer dele bater aqui, ó, e ele estiver exposto, é lesão no dedão, tá? Entorta o dedo. Já aconteceu comigo, não é legal, tá? Então, ó, quando vocês forem fazer o Hulk, tá aqui, ó. Pum. Tá? Entorta a mão aqui pra baixo, entorta o dedão, ó. Bate, tá? Você pode treinar aqui com Jeb, direto, cruzado e Hulk, tá? Pode fazer um, dois, três, quatro. Pum. Fazer de novo aqui, ó. Um, dois, três, quatro. Tá? Uma velocidade mais rápida. Tá? Então é isso, tá, galera? Esses são os golpes clássicos do boxe, ensinando a vocês a fazerem de forma certa. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve aí no canal, compartilha esse vídeo pra mais pessoas poderem ver. Eu vou ficando por aqui, canal do Zé GDC, você já sabe. É um canal da todos os gostos. Valeu. Fui. É um canal. E aí E aí E aí E aí